Até eu me resolver com esse foco, vai ter chão, hein? Oi vocês, tudo bom? Eu sou a Nana, esse aqui é o canal Sem Medo de Ler e hoje eu vou responder a tag A Bela e a Fera. Pupupup, vinheta! A tag A Bela e a Fera Book Tag foi criada pela Mel, do Series of Cernedity. Eu vou deixar os créditos aqui embaixo, o link do vídeo dela. E ela consiste em 10 perguntinhas que tem relação com A Bela e a Fera. E eu decidi postar hoje por quê? Exato! Porque hoje sai o filme A Bela e a Fera. Ansiedade é meu nome. Bom, vamos à tag. A primeira categoria é Bela, capa e história bonitas. Pra essa categoria eu escolhi Mar da Tranquilidade da Katia Milu. Gente, não dava pra um nome dessa altura aqui. Esse livro, eu primeiramente me interessei por ele pela capa. Eu não sabia do que se tratava. Eu comprei ele numa Americanas por 5 reais. E ficou um tempo aqui, ficou uns 3 meses. Mas uma amiga minha falou muito desse livro, muito, muito, muito mesmo. Daí eu decidi pegar e... Que livro é esse? Estou morta até hoje. Eu li esse livro no ano passado. Estou jogada no chão, atacada até hoje. Segunda categoria, Fera. Livro com a capa feia, mas que tem uma história legal. Pra essa categoria eu escolhi um livro que não tá aqui. Ele tá na casa do meu pai. Mas é Apenas Um Dia, naquela edição que não é igual a de Apenas Um Ano. Que é a menina lá olhando pela janela. Eu acho aquela capa horrorosa. Eu preferia aquela dos quadradinhos, igual de Apenas Um Ano. Terceira categoria, Lumière. Livro que acendeu algo dentro de vocês. Gente, sem dúvida nenhuma, eu escolhi O Homem que Caiu na Terra, do Walter Tavis. Esse livro é maravilhoso. Ele foi um dos primeiros que eu li em 2017. E vai pros melhores do ano, com certeza. Gente, não sei se vai dar pra ver, porque o Marquinhos é laranja. Não vai dar pra ver. Tem um bilhão de marcações. Eu preciso falar sobre esse livro. Preciso que as pessoas leiam esse livro pra conversar com elas. Porque esse livro tem um monte de reflexão. Que eu fiquei tipo... Sociedade de merda que a gente vive. Mas enfim. Quarta categ... Não foi o livro, tá? Minha é o pior. Quarta categoria. Orlógio. O livro que você... Quarta categoria. Orlógio. O livro que você devorou sem ver o tempo passar. Pra essa categoria, eu escolhi o livro Boa Noite, da Pão Gonçalves. Esse livro aqui foi um livro que eu não li tão rápido assim, pra falar, ah, nossa, eu devorei. Mas eu li ele muito mais rápido do que eu esperava. E eu amei esse livro. Eu amo as colocações. Gente, esse livro é maravilhoso. Leiam, leiam, leiam. Eu não li com... Ai, livro de youtuber, não sei o que. Quinta categoria. Maurício. Maurício. Pai da Bela. Livro mais velho. Então, na verdade não é o livro mais velho que eu tenho. Porque eu tenho alguns livros infantis e tal. Mas eu decidi escolher um livro, livro mesmo, mais velho. Um dos mais velhos, no caso. Que ele tá até todo surrado, coitado. Que é a garota da capa vermelha. Esse livro, olha isso. Não vai dar pra ver, porque o foco me odeia. Gente, minha eterna história com foco. Foca, foca. Tá, ele tá... Gente. Tá todo surrado. Meu cachorro deve ter mordido, porque não é possível. Esse livro aqui, ele... Eu lembro que eu comprei porque eu queria assistir o filme, mas eu não tinha idade suficiente pra ver o filme. Daí eu li esse livro umas 30 vezes pra ver se... Passava a minha vontade de ver o filme. E aí, o que aconteceu? Cresci. Estou aqui. Com idade pra ver o filme. Tem o filme no Netflix. E eu não assisti ainda. Eu sou o orgulho da nação. Eu represento os adolescentes do Brasil. Quem me pede? Sexta categoria. Madame Samová. Um livro que te fez sentir aconchego. Pra essa categoria, eu escolhi o livro Surpreendente, do Maurício Gormidi. Esse livro, ele é uma delícia, gente. Eu li esse livro em um dia, tipo, voando, desesperada pra saber o que ia acontecer. E eu me senti muito aconchegada, acolhida pelos personagens desse livro. Especialmente por causa da amizade deles. Eu achei uma coisa muito linda. E eu me senti parte daquilo. Eu achei sensacional esse livro. Me chorei. Era uma da manhã e tava lá. E eu me desfazendo em lágrimas. Mas tudo bem, né? Eu supero. Um dia, quem sabe. Se Deus quiser. Sétima... Sétima categoria. Zip. Um livro narrado por uma criança. Pra essa categoria, eu escolhi Quarto, da Emma Dunahill. E esse livro, eu não gostei tanto dele, quanto eu esperava. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo sobre isso. Deixem nos comentários se vocês querem. Mas... Ele é narrado por uma criança. Não tem justificativa. Oitava categoria. Gaston. Capa bonita, mas que o conteúdo não é tão bom. Não me matem. Não me matem. Eu tenho, acho que, duas amigas que preferem esse livro a todos os outros do autor. Não sei. Não entendo. Não vou perguntar. Teorema Catherine, do John Green. Esse livro, a capa dele não é nossa, que maravilhosa. Ela é bem simplesinha, gente. Esse foco tá me dando agonia. Eu juro. Mas enfim. Ela é bem simples, né? No geral tem. Ela é toda branca. E tem essas figuras no meio, que tem a ver com a história. Mas... Eu não gostei da história. Talvez eu leia de novo, mas... Eu desgostei tanto. Fiquei tão desgostosa com essa história que eu tenho até receio de reler e odiar a vida e querer me matar, porque eu me obriguei a reler. Então... Isso aqui é. Nona categoria. O livro que se passa na França. Pra essa categoria, eu escolhi Ana e o Beijo Francês, que se passa na França. Eu ainda não li esse livro. Eu peguei ele na livraria semana passada. Sábado passado. E eu ainda não li, mas eu estou muito ansiosa pra ler. Digam nos comentários o que vocês acham desse livro. E se eu devo ler logo. Ou se ele aguenta esperar mais um pouquinho. A décima e última categoria é... O livro para o qual você está ansiosa para o lançamento. Essa faz analogia com o filme, no caso, né? Que estamos ansiosos para assistir, não é mesmo? Pra essa categoria, eu escolhi o livro do Vitor Martins. Que eu ainda nem sei se tem título. Se... não sei. Sei que vai lançar, talvez, em junho. Amo junho, melhor mês. E ele fica falando desse livro. E eu fico... Querido, fala menos e lança logo. Beijos. É isso. Fica aqui o meu apelo para o Vitor Martins. Lançar logo o livro. Espero que vocês tenham gostado da tag. Espero que estejam gostando do canal. Curtam aqui o vídeo. Deixem seu comentário com o feedback. Aceito críticas construtivas. E não esquece de se inscrever no canal pra vocês receberem os nossos conteúdos em primeira mão. É isso, pessoal. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Beijos. E tchau. Até o próximo vídeo.